Olha quem encontrou gente, um canhão, eita canhão bom né, tô aqui pensando quem é que eu boto dentro desse canhão, quem? O tibera é o primeiro né, nem penso duas vezes, aí eu pensei assim ó, vou botar dentro de um canhão desse Essa cozarada triste que tá nossa política, a corrupção, a ladroaxe, a mentiraxe, aquelas pessoas fofoqueiras, embusteiras, faladeiras Ok, botar tudo dentro desse canhão, dar uma partida e dizer ó, white, 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 a inveja, a calúnia Moça triste né, olha eu botava tudo dentro desse canhão aqui gente ó, eu tava aqui pensando, que que eu boto dentro desse canhão Meu Deus, tem tanta coisa, vai botar dentro desse canhão, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa O rapaz não, tadinhos, não, o rapaz não, o tibera, o tibera cabe bem direitinho, parece que o canhão foi feito pra ele Parece mesmo que é uma roupa pra botar ele aqui dentro ó, queria botar umas três ou quatro vizinhas minha, que é umas falsas do caramba, as falsiane Eu queria botar a cesariana, a cesariana aqui dentro desse canhão né, ó, a Sansa, não, a Sansa não, tadinhos, a Sansa não vou botar Também não cabe né, a Sansa, mesmo que eu quisesse botar não cabe aqui dentro A Esteve, não, não ia botar também porque coitada da Sansa né, mas só pra dar uma vortinha Vai ir ali e botar, não ia mandar pro espaço, só pra dar uma vortinha, a Esteve era uma Só pra dar um cagaço, ó, eu queria botar tanta coisa dentro desse canhão Meu Deus do céu, haja canhão pra tudo que a gente quer botar dentro e mandar pro espaço né gente Haja canhão Eu não, aê, eu não vou, só vou dar uma trepadinha pra ver se é bom Uhul Lá foi Ei, tá partida Lá vou eu pro espaço Uhul Toca reto toda a vida Eico Uhul